Um retrato do campo feito de números. Este deve ser o resultado do Censo Agropecuário 2017. Mais de 18 mil recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já começaram a coleta de dados, que vai até fevereiro do ano que vem. Os pesquisadores vão visitar mais de 5 milhões de propriedades agropecuárias em todo o país. Com o Censo, o IBGE vai reunir informações atualizadas sobre o perfil rural do Brasil. Quais produtos colhe, que animais são criados, quem são os trabalhadores e como vivem. A maior parte dos entrevistados devem estar em propriedades como esta, mantidas por agricultores familiares. A dona Linda Cimaria colhe batata, tomate, hortaliças orgânicas, entre outras variedades. A produção é vendida em feiras da região. Tudo cultivado, orgânico, posso comer tranquilo, posso dar para os meus netos, que não tem problema nenhum. E o melhor de tudo é os meus clientes, que ficam muito felizes com a minha produção. E é daí que eu tiro o meu sustento da minha casa e ajudo um pouquinho as minhas filhas. E tiro o retorno para dentro da terra de novo. O último censo agropecuário concluído no Brasil é de 2006. O retrato do campo, naquela época, mostrou que mais de 70% dos alimentos que chegavam à mesa da população eram produzidos pela agricultura familiar, como a da dona Linda Cimaria. A ideia do levantamento é criar políticas públicas que atendam a esses pequenos agricultores. À medida que as informações forem sendo divulgadas, o produtor da agricultura familiar vai se reconhecer, a diversidade existente no meio rural brasileiro vai ser retratada e tanto o produtor poderá aumentar a sua produtividade conhecendo informações a respeito do seu trabalho, quanto os governantes poderão estabelecer políticas públicas para que haja melhoria das condições de vida no campo e também aumento da produtividade dos agricultores familiares.